Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o telespectador vai acompanhar essa matéria pela Nova TV, uma matéria que sem dúvida é impressionante. Nós estamos nos Alpes franceses e o telespectador acompanha a montagem de uma gaiola de vidro em que os turistas chegam de frente da gaiola e observam o penhasco dos Alpes. A impressão é que eles estão sendo levitados a 4 quilômetros de altura. Realmente a ideia é fantástica e com certeza aquele frisinho na barriga, aquele medo toma conta de todos nós. Olha as imagens impressionantes, telespectador, da altura dessa gaiola de vidro em que os turistas vão até ela a fim de observar o penhasco a 4 quilômetros de altura. É realmente impressionante a ideia que tiveram desse penhasco e muita coragem também dos turistas. É realmente uma etapa que perguntava assim. É realmente impressionante a helloidora dos alpes do desenvolvimento da geração do mundo. É realmente impressionante a Ellis O's que tem que ser a gente aprendida. Tal essere muito o curso de spendsafe a cada pessoa que oferece. É realmente impressionante a minha pesquisa que tem de forma formal. Vamos acompanhar mais uma vez, o helicóptero se dirige até o pico topo da montanha, aí os operários trabalhando, chegando às últimas partes da montagem dessa gaiola de vidro, a fim de que se transforme num ponto turístico. Todo cuidado, ela também é vedada, uma vez que estamos a 4 km de altura, para que você tenha uma ideia, é como a gente pegasse a altitude do Caledônia e multiplicasse por 2 km, aí você teria a altitude desses Alpes franceses, então é muito alto realmente. O telespectador então acompanhou essa matéria pela nova TV Corro 14, lembramos que o nosso telefone é 2522 9058, anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br, lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.